Aurelio, dá só uma olhada no que a gente preparou pra você. Tudo isso pra apoiar o nosso movimento, hashtag, siga em frente a Aurelio. Se liga aí, meu irmão. Na China pra casa, de bicicleta, nada é por acaso nesse caminho. Oi, Tato. E aí, garoto, tudo bom? Tudo bem. Fala, Aurelio. Aê, Aurelio, dá tchau pra ele, Lucas. E aí, Aurelio. Aurelio, tudo bem? Fala, Aurelio. Beleza? Oi, Aurelio. Aurelio, a gente tá muito orgulhoso de você, tá trabalhando como voluntário aí, fazendo dessa diversidade uma oportunidade. Não era nada mais nem a menos do que isso que a gente podia esperar de uma pessoa como você. Como médico do SAMU, fiquei muito orgulhoso em ver você lá, com o seu crachazinho de voluntário, ajudando as pessoas que mais precisam. Queria falar o que eu tô orgulhoso de você, que você continue em frente, firme e forte. Parabéns pelo esforço, pela ajuda. A sua persistência e a solidariedade é um exemplo que deveria ser seguido por todos. Que todos possam receber um pouco de você. Ajude quem cruzar o teu caminho. Nada é por acaso nesse caminho. A gente tá torcendo por você. A gente passou aqui pra falar que a gente tá sempre na sua carona. Estamos na sua garupa. Estamos na sua garupa, força no teu pedal. Siga em frente pro seu sonho. A gente tá aí acompanhando cada detalhe da sua viagem. Saiba que você já faz parte da nossa rotina. A gente sempre lê seus posts, seu blog. Você, em várias reportagens aí na TV, tava melhor que os repórteres que estavam cobrindo a catástrofe lá. Estamos felizes por você estar bem. Aurélio, força na peruca. E pé na estrada. Que Deus te proteja e ilumine sempre. Todo mundo precisa realizar um sonho e viver o sonho. Depois que você inventou esse negócio maluco de viajar o mundo de bicicleta, você se tornou um exemplo de perseverança, de força de vontade. E eu fiz questão que a Bruna estivesse aqui do meu lado, porque eu acho que a gente sempre precisa de exemplos que nem você. Toma uma sua garupa. É isso aí. De tu pra Catmandu, a hashtag do pedal de hoje é Siga em frente, Aurélio. Tamo na garupa. Estarei aguardando a sua próxima história. É uma saudade enorme de você, dos seus churrascos, dos seus causos. Pitoco tá com saudade. Aurélio, a gente já para a hora que você já chegar em Japaratinha, hein? Estamos com você, Aurélio. Siga em frente. Siga em frente. Aurélio, tamo junto. Na garupa, no pedal e no coração. Aurélio, bora em frente. Tô com você na garupa. Estamos contigo. Força, fé e controle que nós vamos na tua garupa. Nós estivemos com você na sua partida e nós esperamos ansiosos pela sua chegada. Mas antes disso, nós queremos que você realize todos os seus sonhos, suas metas. Força ao Tato! Um abraço. Um beijo. Valeu, Tio Tato. Tchau. Siga em frente, Aurélio. Siga em frente. Siga firme aí, meu amigo. Sem pressa. Sem pressa de voltar pra casa. Um abraço. Siga em frente, Aurélio. Estamos na garupa, hein? E o Gui e o Gui estão mandando um abraço pra você. Força, irmão. Boa viagem. Vem com Deus. Um grande abraço. Tchau. Não sai daí, não. Fica até o fim. Vai em frente. Estamos com você. Abração, Aurélio. Já já nos vemos aqui fazendo aquela grande festa, hein? Abração. Grande Aurélio, se eu te conheço mais ou menos, eu sei que essa ideia de ficar por aí, de terminar a viagem e tal, por causa do terremoto, não deve estar muito forte na tua cabeça. Mas pra ter certeza, eu tô mandando esse vídeo. Aurélio, saudade de você, meu amigo. Mais uma saudade que aguenta aí esse tempo de pedalada de volta pro Brasil. Tô com você na garupa. Muita força. E é isso aí. Tamo junto. Beijo no coração e siga em frente. Beijo, siga em frente. Força aí. E beijos. É isso aí, Tatu. Um beijo. Um beijo. Fique com Deus. Tá de parabéns. Uhul. Valeu, Tio Tato. Um abraço e nos vemos em breve. Venha com Deus. É isso aí. Eu tô preocupado com você, brother. Sabe por quê? Será que você vai ter perninha pra levar todo mundo na garupa? É muita gente por aqui, hein? Espero de coração que você continue bem aí e nem pense em voltar pra cá por enquanto. Vai curtindo sua viagem que você tem muito ainda pra fazer. Um grande abraço. Esse vídeo mostra um pouquinho do quanto a gente sente sua falta e do quanto a gente torce por você. Volte pra casa sim, mas volte de bicicleta. Estamos te esperando no seu tempo e a sua maneira. Você faz muita falta por aqui. Um beijo. Sem pressa. Sem pressa de voltar pra casa. Sem pressa. Sem pressa pra voltar. Estamos contigo aí, meu irmão. Firme aí na viagem, cara. Te esperamos no Brasil. Voltando no penal. Grande abraço. Sem pressa. Sem pressa de voltar pra casa. Sem pressa. Sem pressa pra voltar. Siga em frente, amém. Vamos na casa do suado. Upa! 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 Upa!